Música O que é o nome de versão offline? Só board games, coisas offline né? Vamos ver o que tem pra mostrar pra vocês, eu nunca vim, é a primeira vez Temos o MEP, olha que bonito. Gosto assim, tipo o Bienal. É grande, hein? Inclusive tem o espaço do Catarse. Mil membros. Minha loja de Funko veio. Queimosa de Funko? Tem. E eu e a minha carteira. Tem na Galápagos, tem todas as coisas legais. Então a gente vai mostrar pra vocês hoje, vamos ver o que é, vamos conhecer o evento pra quem não conhece. Ele rola uma vez por ano e são dois dias, sábado e domingo. E como eu falei, o oferecimento pra quem não conhece a Lux Luderia é aqui em São Paulo, no Bixiga. É tipo um espaço, tipo um lanchonete. E tem um monte de board games. Tipo... o Bodogame. O Bodogame vocês já viram que a gente levou vocês lá, naquele da Liberdade. O Luderia é mais ou menos a mesma coisa. Ah, e aqui é o Centro de Eventos Pro Magno. Nunca tinha vindo. Estamos mais uma vez na terra de Karol. Oi, Paris Vianor. Somos a Zona Norte mais uma vez, olha só. E a Nath também mostra você, Nath. Ai, peraí. E o que? Você também está conosco. Nath está de câmera pixel. Vamos gente, vocês vão ver muita gente jogando, provavelmente card game. Vamos gastar. Sim, você vai gastar hoje. Só a cara do tempo. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já era, ela tá falando sem olhar no rosto de alguém, já perdeu o ponto! AAAAAH! Mas tava falando com uma pessoa, não tô falando comigo mesmo, tô falando comigo mesmo! Aham, aham, aham! Pra ter um espelho, ver com o olho! Ah, então... Por que você não tá olhando nos meus olhos? Os olhos que eu queria saber! AAAAAH! Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí